Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. Aqui nós vamos trabalhar a tua autoestima, aqui nós vamos colocar essa rainha maravilhosa que é você pra fora, pra mostrar pra esse mundão de meu Deus, pra que que você vai você veio ao mundo, garota? Já descobriu? Não descobriu? Então fica aqui que você vai se achar. O tema de hoje é ressaca moral. Quem já teve ressaca moral? Ah gente, todo mundo já teve ressaca moral, não é verdade? O que seria ressaca moral? Ressaca moral, gente, é aquilo que a gente faz na impulsividade, sabe? Aquilo que a gente faz sem pensar, aquilo que a gente faz na hora da raiva. Aham. Quem é aqui que já fez besteira na hora da raiva? Hum? Você consegue controlar a tua raiva? Você pode me dizer assim, Kelly, é impossível eu controlar a minha raiva. Ninguém controla a raiva. Se eu disser pra você que você está ainda nada, que dá pra controlar a raiva sim. A raiva é somente um sentimento. Sentimento a gente não controla. A gente sente e acabou. Ninguém consegue controlar o sentimento. Não tem como. Não existe como. A ciência já provou que não tem como. Não tem como. bom. Kelly, mas e aqueles monges, né? Como é que eles fazem? Eles têm um autocontrole? Então, eles controlam os atos. Você não controla o seu sentimento. Seu sentimento tá ali, ok? Porém, você pode trabalhar como você lidar com esse sentimento. O autocontrole nas suas atitudes. Entendeu? Não controla o sentimento, mas controla a atitude diante do sentimento. E aí, o que acontece? Você resolve o problema da ressaca moral. Que é o que é a falta do autocontrole, né gente? A falta do autocontrole traz a ressaca moral. Olha a louca da luna latindo, correndo atrás da gata. É assim aqui em casa. Ela não dá tempo nenhum pra gata. Coitada. Voltando. Então, gente, é assim. A ressaca moral seria quando, por exemplo, você perde a cabeça, você vai lá, você faz um escândalo, você grita, você faz, né? E você fala, não, Kelly, eu tinha que pôr pra fora. Eu faço mesmo porque eu sou uma pessoa que eu tenho que pôr pra fora. E se eu disser pra você que há meios de você colocar aquele sentimento que tá te corroendo, aquele ódio, aquela raiva, aquela vontade de matar pessoa, que tem como você pôr pra fora sem você se expor. Sem você, de repente, ter que carregar com você por longos e longos anos, né? A ressaca moral. Como? Gente, eu faço um exercício muito legal, que eu aprendi com um professor. Que é o seguinte, você colocar as suas emoções no papel. Sim. Colocar os seus sentimentos no papel. Você tá ali sentindo aquela raiva, aquele ódio, você quer falar, não tem como você falar. Você... Primeiro. Primeiro passinho, na hora da raiva. Vamos lá, vamos por partes, né? Que eu pulei um pedacinho aqui. Você controlar aquela impulsividade, aquele ódio, aquela raiva, né? O coração acelera e você fala, agora vai, agora eu mato um, né? O que que você faz, gente? Respira fundo, segura por um minutinho que seja e depois você vai soltando bem devagarzinho o ar. Puxa o ar, deixa a barriga bem inchadona, cheia de ar, segura o ar. Depois você solta o ar bem devagarinho. Fazer isto, parar tudo que você tá fazendo na hora, principalmente quando você está com muita raiva. Você sair, parar num lugar e falar, agora eu vou cuidar do meu cérebro, vou cuidar aqui do meu corpo, da minha emoção, pra minha pressão não subir, pra eu não ficar doida, pra eu não ter uma baita dor de cabeça. Então, você vai mandar oxigênio pro teu cérebro, você vai mandar pro teu corpo, olha, eu estou no controle. Entende? Teu corpo entende o quê? Estou tomando controle. Então, você faz assim, ó, vou ensinar vocês. É assim, você faz assim, ó, e vai fazendo isso, gente, e vai fazendo, e vai fazendo, pelo menos uns três minutos. Você vai ver que é fantástico, porque o teu corpo já muda, você já vai se sentir muito melhor. Parece bobeira, né? Mas é muito sério. Tenta. E depois que você fez isso, o que que você vai fazer? Você vai sair de cena, né? Pra você não fazer uma besteira, você vai sair de cena, você não vai falar nada. Querem, mas eu quero falar. Não, não faça isso. Faça esse exercício que eu te falei e saia de cena, tá? Se você já fez, já fez, já fez, tá bom? E tá tudo bem. Já fez escândalo, já quebrei o barraco, tá? Passou, já passou, não faz parte. Foi, já passou, né? Já foi. Então, não pense nisso agora. Pense que agora há uma possibilidade, uma chance de você não fazer mais. Então, o que você fez, você simplesmente trabalha o teu perdão. Perdão? Qual outra pessoa? Primeiramente perdão a você mesma. Porque a ressaca moral, ela traz aquele negócio, né? Da culpa. Por que que eu fiz isso? Por que que eu agi assim? Então, tá tudo bem, você é um ser humano e é natural a gente perder a cabeça, não é verdade? Mas nós estamos o que? Num canal de autoconhecimento. Então, eu vou trazer aqui ferramentas pra vocês que funcionaram comigo e funcionam muito. Que é a respiração, sair de cena, sair do lugar onde tá o bicho pegando? E chegar na tua casa, parar no local, tranquilo, pegar um caderno, uma folha e escrever tudo o que você está sentindo. Quer escrever o que eu tô sentindo? Escrever o que você está sentindo. Você coloca no papel ali tudo o que você tá sentindo. Ah, que vontade de matar certa pessoa. Por que que você está sentindo? Eu estou sentindo isso porque a pessoa fez isso, isso e isso. E você vai jogando, você vai se expressando. É uma terapia, gente. É uma terapia sem um terapeuta. Você tá alto ali se dando uma terapia, sabe? Isso eu aprendi como um professor Pedro Calabres, que é um professor de neurociência. Uma pessoa quem eu admiro demais, sou aluna com muito orgulho. E então é uma ferramenta que ele passou pra nós alunos e eu tô passando pra vocês. Por quê? Porque além de ser uma coisa fantástica, uma sabedoria fantástica que ele passou, nos ensinou, foi extremamente muito bom pra mim. Então, quando você aprende alguma coisa que foi bom pra você, que foi bacana pra você, passa pra frente. Isto, a sabedoria, o conhecimento, você nunca guarda pra você. Porque se você guardar só pra você, não vale de nada, não é verdade? O que você vai fazer com aquela informação? Vai ficar dentro de você? Não? Passa pra frente. Entende? Então, eu aprendi, aprendi, né, com o meu professor e eu estou agora passando pra vocês. Por quê? Porque eu usei, né, essa ferramenta que ele passou pra gente e foi extremamente maravilhoso. Funcionou para mim e eu estou passando pra frente. Entende? Então, assim, você põe ali tudo no papel, sabe? Olha, eu estou com raiva, estou com isso, estou com isso. Por que que você está com isso? Aí você escreve, eu estou com isso, por quê, por quê, por quê, por quê. E o que que esse sentimento tá causando no teu corpo, tá causando em você, no teu coração, no teu sentimento, na tua mente? Escreve lá. Sabe? Depois que você escreveu tudo aquilo, você para, pensa, tá? Como é que eu posso mudar essa situação? Como é que eu posso melhorar essa situação? Como é que eu posso fazer com que eu me sinta melhor diante dessa situação? Então, você pensa e vai escrever. Sabe, gente, porque daí a solução fica muito mais fácil. Se na hora ali você não vem a solução, não tem problema. Pelo menos você já jogou aquela emoção ruim que tava dentro de você pra fora, tá ali no papel. É como se você tivesse falado, é como se você tivesse... Porque quando você escreve, você tá expressando, teu corpo, tua mão ali tá te se expressando. Entende? Então, é extremamente importante. Faça isso. E, gente, vou falar outra coisa pra vocês, que é extremamente importante, que eu faço. Essa não veio do professor, essa é de mim pra vocês. A meditação. A meditação, gente, tem gente que fala, Ai, eu sou de tal igreja, eu não vou meditar. Gente, não tem nada a ver com religião. A meditação, pra quem quer se autoconhecer, é extremamente importante. Porque você vai aprender a dar uma limpada na tua mente, trabalhar a tua fé através da tua criação, sabe? Porque na meditação, você for fazer, existem meditações guiadas no YouTube fantásticas. Tem vários, vários youtubers fazendo e são youtubers sérios, que estudam, sabe, gente? Gente, é muito bacana. E eu até indico um aqui. Ele chama Lázaro Ramon, que é do canal Poetoterapia. É fantástico. Eu já acompanho o trabalho dele há um tempo. Assisto, faço as meditações, assisto o café da tarde que ele faz. E é assim, gente, é muito bacana. É um menino muito sério. Ele já tá há um tempo, já, né, trabalhando com isso. Ele tem meditações fantásticas, assim, muito boas, gente. Então, é muito bom. Não tem nada a ver, nada a ver com religião. Não é porque você, ah, eu sou de tal religião e a gente não acredita em meditação. Você conhece? Não conhece? Então, por que você tá julgando uma coisa que você não conhece? Vai lá, dá uma olhada. Faz uma vez. Ai, Deus vai me castigar. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver, gente. É autoconhecimento. É você trabalhar a tua mente. É você trabalhar a tua criação. Sabe, gente? É muito bacana. Então, eu tô dando essas dicas porque tudo isso faz parte do autoconhecimento. É extremamente importante você aprender a como você dá uma limpada na mente quando você tá com aquele estresse esgramado, né, gente? E aí, lá na meditação, não é na primeira, né? Mas aí, com um tempinho, você vai se trabalhando. A meditação guiada é fantástica. Porque ela vai ensinando a gente a meditar, né? E aí, chega uma hora, gente, que você já consegue fazer sozinho, sabe? Você já consegue dar os comandos a você mesmo. Já consegue limpar a mente. Já consegue criar. Então, é fantástico. Você que tá assistindo, tem essa curiosidade de saber. Porque é libertador, gente. Meditação é uma coisa extremamente importante. Nós estamos num mundo extremamente louco. Extremamente estressante. Nós colocamos muitas informações na nossa mente, um bombardeio de informações, muitas vezes informações insignificantes, né? Sem conteúdo nenhum. A gente vai enfiando aquele monte de informação, depois fica estressado, esquece as coisas, não consegue dormir, fica aí todo agitadão, né? Por conta do que? Por conta de estar enfiando um monte de informação, um monte de coisa e não limpamente. Vai só colocando, colocando, colocando. E nós somos como um balde, né, gente? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, uma hora a gente transborda. Então, é muito importante você procurar, né? Coisas que possam fazer com que você consiga se limpar dessa sujeira que tá esse mundo. E a meditação é uma forma disso, tá legal? Então, gente, vocês fazendo isso, colocando ali no caderno, né? A respiração também. Aí, coloca lá no caderno. Vai, procura fazer uma meditação. Ah, Kelly, eu não vou fazer meditação. Tá bom. Então, tira um momentinho pra você ficar sozinha. Fica sozinha, num cantinho sozinha ali. Pensando em quê? Procura não pensar em nada. Procura focar em alguma coisa. Procura parar, olhar uma florzinha e fica ali. Fica ali olhando a florzinha, sabe? Você na caixa, como se diz, na caixa do nada. É na caixa do nada mesmo, porque ali você vai acalmando, sabe? Você vai limpando a tua mente, você vai... É a caixa do nada realmente, porque você vai entrar ali e você vai conseguir parar de pensar, sabe? Parar com aquele turbilhão de fazer teu cérebro trabalhar como um condenado. Parou ali, fica ali, olha a flor ali. Olha o que que tem na flor. Olha ali no... Sei lá, gente. Olha uma formiga. Olha um... Sei lá. Entendeu? Mas foque em alguma coisa e fala, eu vou focar nisso daqui. Poxa, como que... O que eu poderia fazer com isso? Sabe? Começa a criar na tua cabeça as coisas, sabe? Fantasiar. Criar sonhos, ai, como eu gostaria, né? Você entra ali na caixa do nada ali, dá uma limpadinha na tua mente, você começa a imaginar. Nossa, eu queria que minha vida fosse assim. E começa a se imaginar você naquela vida. Ai, eu queria estar num lugar assim. E começa a imaginar você naquele lugar assim que você queria estar, entendeu? Porque isso, gente, parece bobeira, né? Mas não. É sério. Nós estamos num mundo muito caótico, muita loucura, né? E por nós não sabermos lidar com as emoções na hora da raiva, na hora da... A ressaca moral, a culpa, a raiva, né? Aquela coisa de eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso. Quando você vai trabalhando isso, né? Esse seu autocontrole, esse negócio de você pegar o controle mesmo da tua respiração, do teu corpo, do teu ato, do teu corpo ali, né? De você escrever e jogar pra fora, você tá se cuidando. Você está se autocuidando. Você escrever bilhetes, escrever no espelho, já falei lá atrás, né? Pra você que tá chegando agora, você se sente uma... Ai, todo mundo diz que eu sou burra, Raquel. Então, você vai lá no espelho e escreve. Eu sou inteligente. Vai batom, batom que você não usa mais? Eu sou extremamente inteligente. Eu sou linda. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Boas. Coisas boas. Pra você olhar e dizer pra você mesma. Pra você mudar... Aquilo que impregnou aquela mentira que impregnou no teu cérebro sobre você. Então, você vai mandar a verdade. Porque nós somos seres humanos cheios de virtudes, cheios de coisas boas. Mas, muitas vezes, a nossa criação, nosso ambiente, a gente cresce ouvindo coisas ruins, né? Então, a gente mesmo tem que se autocuidar, se auto-reeducar, entendeu? Quando você faz isso, você está se auto-reeducando. E é extremamente importante, gente. Então, pra você trabalhar a ressaca moral, nada melhor do que você aprender a controlar os seus atos. A emoção da raiva, a emoção da tristeza, a emoção ali do... Ai, quantas mata aquela pessoa? Tá ali dentro de você? Você não pode mudar essa emoção. Mas, você tem todo o poder do mundo para trabalhar as suas ações. Então, este foi o meu recadinho de hoje, tá bom? Um beijo no teu coração. Fiquem todas com Deus. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!